E aí rapaziada, tô aqui agora, sabe pra quê? Pra mostrar pra vocês o treino que a minha mina tá fazendo de perna. Aí ó, vai agregar valor aí pra vocês ficarem gigante, quadríceps monstro. Ela tá crescendo pra caralho pras gurias aí que estão assistindo também. Então isso aí continua assistindo, se quer ver se tem ou não. Agora ela vai destruir tudo. Mostra a perna aí. Aí, destruindo. Rainha da laje, bora lá. Bora. Então bora lá. Agora ela vai fazer um aquecimento ali, lubrificar as articulações pra não se machucar. O ideal era fazer uns 20 minutos de aquecimento, né? Pra ficar bem, pra agachar pesado, levantar bastante peso. Mas é isso aí, bora. Quantas repetições? Faz aí umas 20, 30 repetições. Porque se for tentar fazer até a falha, vai fazer muita repetição disso aí. Tá muito leve. Vamos só aquecer e daí depois eu mostro o exercício aí como é que vai ser. Vai. É o seguinte. Agora a gente vai fazer uma super série. Vamos fazer o agachamento aqui com essa barra e depois o agachamento com halteres. Na verdade não tem halteres. Tem aqueles pezinhos ali, ó. Vai ser assim. Bora lá. Vou dar uma ajuda pra ela no agacho. Como tem pouca opção de peso, então não tem como a gente tá mudando. E esse aí ela já tá fazendo umas 8 repetições ali, quase sozinha. Vamos mudar. Vamos. Tchau, tchau. Não, 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 não. Isso aí, primeiro exercício, vamos fazer quatro séries dessa, daí a gente vai para o próximo. E aí, como é que tá? Vamos amagando demais. Ai, que dor nas pernas. Mas aí que é bom, na força do ódio. Isso aí, gurizada, toda desgraçada, aqui no sótão, treinando. Aí, ó, tá quente pra caramba aqui, ele tá no meio do inverno e tá fazendo um calorão. Isso aí, continua acompanhando. Agora a gente mudou um pouco o exercício, já que ela não tava conseguindo fazer ali a passada, com o pé em cima do step. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer umas super séries, só pra sentir agora a pressão do bagulho. Continua, meu brate. Vai lá. Vou dar uma ajuda aqui, dando uma segurada aqui no joelho, porque ela tá jogando o corpo muito pra frente. E o carregal desse é retinho. Bora. Vamos. Bora. 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 Vamos. Vamos. Aí, botar a perna. Bora. Vem aqui. Aí. Bora. Aí, vamos. Agora eu vou fazer um agachamento. Sim, ó. É... Esse aqui ela vai começar duas com uma perna e duas com outra, pro estímulo ficar proporcional pros dois lados. Daí a gente fala, começa primeiro com uma perna, daí nas duas últimas começa com a outra. E é isso aí, vamos dar. Bora. 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 Rapaziada. Vamos fazer quatro aqui, dessa super série. E daí já mostramos o próximo. E aí, tá pegando? Tá morrendo, hein? Não adianta fugir da câmera. Ih, é provado no pagode também. Não, não, não. Esse pagode é zoeira, rapaziada. A gente escuta um rapzão, um funk, mas vá, pagodinha, sertanejo não rola muito. Isso aí. Deixa nos comentários aí. Que música que tu curte durante o seu treino. Agora, vamos fazer o seu treino. Agora, vamos fazer um stiff com esse pezinho maior aqui. Creio eu que ela vai conseguir. E vamos fazer um drop. Aquele outro é praticamente metade, aquele lá do fundo. Praticamente metade desse da frente. Então, vamos começar? Vai até a falha nos dois. Bora. A luvinha não foi ideia minha, tá? Você é muito presente pra você ter. Vai. Vai. Então, agora a gente vai fazer flexor deitado. Flexor horizontal. Isso aí. Bora lá. Vou dar uma ajuda que tá meio pesada aqui, provavelmente. Vamos. Isso aí. Temos só mais um exercício depois. E já era de treino por hoje. Lembrando, eu tô fazendo os exercícios, alguns com a mesma carga, porque eu não tenho como pôr mais, não tem mais anilha, nem nada. Então, alguns eu tenho que fazer igual. Então, agora vamos pro último exercício. Ela achou que tinha acabado. Já tava se preparando pra ir embora. Mas tem mais um. O extensor. Treino de perna completo. Não tem erro. Podem fazer aí. Só tomei cuidado do monstro lesionar, é claro. É isso aí. Vamos dar de último exercício aqui. E é nóis. Bora. Vai. 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 Galera, por incrível que pareça, esse extensor e o flexor são tão bons quanto da academia normal. Não sei porquê, mas a posição, não sei a posição que a gente fica pra fazer esses dois exercícios são muito boas. Principalmente, deitado ali, o flexor horizontal. Pega pra caramba. É, pega mais do que o aparelho que tinha. Como é que é aquela marca que tinha lá na nossa academia? Tecnojin. Tecnojin. Pega mais do que o aparelho da Tecnojin que a gente tinha lá na academia. Pra te ver a qualidade desse aparelho. E isso que é, aqui ó, eu botei uns tijolos de concreto aqui pra fazer carga. Mas é isso aí, já era por hoje o nosso treino. E aí, como é que ficou a perna? Ah, tu vê que o treino foi bom quando tá com a cara toda suada e a perna, ó. Não sei nem caminhar. A gente vai ver amanhã. Amanhã que a gente vai ver realmente se pegou o negócio. Isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos nesse formato ou tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E até o próximo. É nóis.